Bom dia, amigos criadores e passarinheiros. Hoje estou fazendo um pequeno vídeo de alguns filhotes já nascidos nessa temporada 2014-2015. Fiz a coletagem para DNA hoje, estar enviando também hoje 13 amostras. Já estou aguardando o resultado de algumas amostras que foram enviadas semana passada. Deve ser resultado logo nessa semana. São filhotes de coleiro Brejal, coleiro Baiano, de peito amarelo, de peito branco, coleiro Papa Capim. Temos aí filhotes do cabeça preta, do terno branco, do fuzileiro, da pretinha, do bico de ouro. Temos bastante genética aí que são disponibilizados alguns desses filhotes para os amigos que estejam interessados em passos de procedência com o resultado dos nossos coleiros em roda. Já tenho alguns aqui que já estão sexados. Tenho um filhote do coleiro Matraca, cruel. Esse filhotinho tem um defeitinho no dedo. A gente pode conversar aí um negócio melhor. Tem um filhotão de coleiro Laranjeira, muita gente procurando aí um filhote de Laranjeira. Temos aí o Sertão, filha do cabeça preta com Maria. Está aí à disposição dos amigos. Esses dois aqui, esse vai ficar aí com o plantel, o investigador. E temos aqui o farosteiro, faroeste, desculpe, perdão, que será do meu amigo Cadu, veterinário aqui da Baixada Santista. Já está reservado o seu coleiro. Então é isso aí, minha gente. Em breve estarei colocando aí no Facebook e também colocando toda a sua área de analógica e sua procedência genética no site. Assim que tiver todos os resultados da sexagem na mão. Bom dia a todos. Que o ano de 2015 seja de sucesso para todo mundo. Um abraço.